Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Eu vou buscar do louco, eu me nego a pagar 14 reais numa água Água quente é quanto? 14 reais Ai, o brasileiro tá perdendo noção das coisas, meu Deus Eu vou lá buscar Vai abrir, pega minha quente Pega, eu não vou pagar 14 reais Deixa eu te falar uma coisa Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora Levou meu coração, meus bebês, bebês, bebês da hora Quatro Três Dois Só mais uma, mais uma Aí Oito Nove Ok, relaxa Cinco Seis Sete Oito Nove Vai Dez, mais cinco Cinco Quatro Três Dois Ok Tá legal aí, amiga Olha o banquinho dela Olha o banquinho dela, ó Oh, meu Deus Ela é fitness Guerreira, viu, amiga? Tá de parabéns Dez 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 Oito Tô errando mesmo Só conta errado Vai Mais cinco Quatro Quatro Olha com o doutor newton Que eu tô esperando a minha foto aqui Aquelas, né? Estou esperando a minha foto aqui, viu? Doutor newton Estou eu aqui com a doutora Bruna Sim, estamos fazendo uns botox no suvaco Por quê, minha gente? Porque eu transpiro muito E não é legal a gente ficar com várias pizzas no suvaco, né? Pizza é legal pra gente comer só Aí ela viu os stories meus Ela fez assim Vamos fazer um botox no suvaco Falei, vamos Ela vai ajudar muito aí nessa suadeira Falei, é ótimo E aí conseguimos, não foi, Bruninha? Foi Estou aqui Sem pizza, carnaval, né? Sem pizza Mas pizza é gostosa, tá? Não, pizza é só pra comer na barriga Muitos Olha a novidade Maravilha Cherry pra vocês Chegaram meus óculos da LBA Sempre quando eu venho pra São Paulo Já pegam, né? Vou mostrar pra vocês aqui Se eu conseguir abrir o óculos Ferocleta Ó, que linda Toda em oncinha Maravilhoso Gente, a Black Friday da LBA foi prorrogada Ui Foi prorrogada Ó esse, que lindo Amei também E hoje Todo site está por 55 reais Agora este aqui Foi minha paixão Olha isso, que lindo, gente Amei 55 reais, tá? Hoje Aproveita um Black Friday Prorrogado E vocês ainda podem usar o meu cupom de desconto Lore No final da compra E vocês ainda tem 10% de desconto Ou seja Mais barato ainda Tá bom? Corre lá na LBA Oi Loucos lindos Vai arrasar Aguardem 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 I'm gonna marry you anyway Every day Aguardem 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 A gente ligava tanto chuveiro, gente Pra cantar essa música A gente queria tomar banho só pra cantar essa música Lembra, amiga?